Aoba! Salve, salve família! Estamos aqui com mais um vídeo e desta vez a gente tá trazendo aí tudo sobre a atualização, né? Tudo não, né? Só algumas coisas aí que a empresa liberou pra gente tá mostrando, beleza? Inclusive algumas skins, né? A gente já tá usando um aqui, ó, o poupançudo da caixa. Mas é o luchador, luchador, alguma coisa assim. Daqui a pouco a gente vai ver o nome dele, beleza? Inclusive também liberou alguns mapas. Opa, calma, segura. Daqui a pouco a gente vai tá mostrando aí pra vocês também, beleza? Mas antes vamos lá mostrar as skins, algumas delas, né? Mas antes, se você chegou aqui através desse vídeo já deixa aquele likezão. Lembrando que tem live todos os dias a partir das 20 horas. Sábado e domingo a gente faz aquelas maratonas insanas, beleza? Vamos lá nas skins aqui, ó. É... Luchador, né? Tá aqui a Luchador. Eu falei que ela é Luchador, né? Tem aqui a Azul Skin com a Deus Criança. Tá aqui, ó, ó. Tem esse daqui que é o Royal Burby, né? Ele anda com desdutupidor. Opa! O quê? Como? Ele anda com desdutupidor aí, né? Aquele desdutupidor lá do evento. Só que esse daqui parece que é de ouro, né? E anda com a coroazinha ali, ó. Os olhos azuis, né? Galã de novela. Esse daqui foi o que eu mais curti, né? Por enquanto. E esse piratinho aqui. Eu achava que ele ficava mais da hora se ele tivesse a perna de pau, né? Igual aquela outra skin que a gente já tem. Mas ele tem o ganchozinho aqui, né? Ó. O ganchozinho. Tem o bigodon aí, o bigodon. Tem essa skin aqui também que já teve na outra, se eu não me engano. Já teve naquele outro evento, né? Que você tinha que coletar os desdutupidores. E tem esse daqui, né? Que parece... É um diamante, né? Literalmente um diamante, né? Ó a língua ali. Chega, brilha. Então... Ah! Deixa eu falar que também tem as pegadinhas, né? As pegadas, ó. Essa da borboleta da outra. Ah, bandeira, né? Tem essa bandeira aqui que eu não sei de... Ó, da Holanda? A bandeira é da Holanda. Esse daqui é alguma coisa aí, que eu não sei. Bem fraquinha, né? A cor dela. Tem esse daqui que é tipo um... Eu acho que é um peido colorido, né? Eu não sei o que é esse aqui. Não sei se é um arco-íris ou se... É um pum colorido. Tem esse daqui que é a bandeira da... Alguma coisa aí, né? Que eu não sei. E tem esse daqui aqui do... Nubi... Como é o nome? Nobinari Frank. Esse daí. Vocês estão vendo o nome, né? Enfim, fala aí qual que vocês curtiram mais. Foi esse daqui da Holanda. Esse daqui... O pum colorido. Ou essas duas aqui, né? Eu acho que deve ter mais aí. É porque não saiu ainda. Então, vamos lá. Agora eu vou mostrar os mapas aí a vocês. Parece que, se eu não me engano, tem três mapas novos aí pra essa atualização, que é a versão beta 0.50, né? 0.50 centavos aí, ó. Vamos ver a cor. Calma lá. Segura. Então, esse é o primeiro mapa, né? É basicamente o update que fizeram aí do bombardeiro, né? Só que parece que ele vem com mais... Mais algumas coisitas aqui. Deixa eu mostrar. Vem com essas bombinhas aqui, ó. Não sei se pode subir em cima dela. Pode. Ixi, mano. Já morri. Calma lá, galera. Calma lá. Eu vou começar de novo. Segura. Pronto, galera. Voltei aí, né? Foi só testar a bomba ali. Realmente não pode subir em cima ali. Vamos ver aqui. Tem uns tubarões ali nadando. Não sei se eles adicionaram mais. Deixa eu ver aqui. Essa parece a bomba lá do Block Dash, né? Block Dash. Ó, tem um tuba... Caramba, velho. Ush, gente. Tubarão explosivo agora. Olha. Será que pode subir nele? Não vou testar, não, né? Vai que morra. Caramba, velho. Tem um tub... Ah, tá vindo dali, né? Oi, calma, calma. Em vez de jogar a bomba agora, ele joga... Tubarão explosivo. Esses barril podem subir? Pode, né? Olha, eles vão afundando, né? Será que ele volta? Volta, ó. Ó. Se liga. Esse daqui. Ó. Calma lá. Segura. Esse tubarão aqui, pode pular em cima? Ah, velho. Morreu. Mas, enfim, deu pra perceber o mapa aí. Mas é um upgrade lá do que já tem. Ó, dá pra zerar, hein? Upgrade lá do que já tem. Tem alguns tubarões novos pulando ali. Esses barris, né? Que dá pra ficar pulando entre eles. É... E esses tubarões explosivos aí, né? Ó, os bosses jogam melhor do que eu, velho. Olha aí, olha isso. Que isso? Tudo reunido ali. Morreu todo mundo junto. Ó, o tubarão ganhou, olha. O tubarão. O Kaique. O Kaique disfarçado. Mudou só o nome. O próximo mapa é basicamente eliminação base. Eu acho que é pra eliminar a base do inimigo, né? Eu acho que deve ser isso. Vamos tentar aqui. Deixa eu não mudar as configurações do... Ó. Eu acho que é pra defender sua base. Eu pego a base do inimigo. Caramba, já vou morrer. Caramba, esse cara não é bot não, velho. Como é que eu atiro aqui, mano? Meu Deus. Segura, segura. Mano, eu tô quase morrendo aqui. Calma lá. Olhei nos olhos dele. Tem que eliminar mais, né não? Será que volta se morrer? Deixa eu ver aqui. Vamos deixar alguém me matar, ver se eu volto. Ah, volta, velho. Ah, então é basicamente uma... Uma ranqueada aqui. X1, né? Quem vai matando mais. Quem vai ficando top 1, top 2, top 3. Olha. Olha o outro, toma. Esse aqui, Z1. Olha mais um. Olha mais um. Só na cabinha, só na cabinha. Nossa. Ó, ó, ó. Vamos buscar aquele ali. Calma lá. Tá correndo por quê? Ui. Leãozinho, ó. Uh, leãozinho. Calma, calma. Só mais dois. Boa. Boa, ó. Top 1, hein? Com 11. 11 abatidos. Respeita. Então, esse é o terceiro mapa, né? Eu resolvi trocar skin aí pra ver se... Vixe, Maria. Caramba. É grande, hein? Oita, pega. Olha o tamanho do chapéuão desse cara, velho. Será que vai dar bom esse negócio? Vamos lá. Ó, tem um frangão aí, velho, né? Opa, segura. Basicamente, burritos. Obten... Eita, mano. Eita, pega. Fui atropelado pelos burritos. Oi. Veio um alerta, velho. Caramba, velho. Batata frita aí, ó. Quem gosta de batata frita? Ó, por aqui, por acolá. Se liga na burla do pai. Se liga. Caralho, cuzão. Ó. Esse aqui é o quê? Vixe. Que ketchup, né? Aí, ó. Será que dá pra passar aqui? Vamos se esconder aqui. Segura. Ó. Ó, já peguei a manha ali, ó. Calma, calma. O que é isso aí? Palito. Espega de milho. Vamos aqui por cima, né? Subir nesse queijão aqui. Esse queijão gostoso. Ó. Caramba, que peda... É um churrasco, velho. É um churrasco aqui, hein? Abra o óleo. Ó, ó. Queijo. Ó um monte de queijo ali embaixo, ó. Os queijitos. Caramba, vamos descendo aqui devagarzinho. Pra não pegar o sal. Ó, tomate. É uma cozinha, né? Literalmente. Uxi! Mano do céu. Levei uma queque chupada ali, velho. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Uxi! Que isso lá, ele. Então vamos por aqui tentar... Oxi! Mano, não consegui... Pera aí. Calma. Calma aqui pelos cantos. Ah, agora eu peguei... Ah, agora eu entendi. Ah, agora eu saquei. Ó, que isso, hein? Rapaz, é basicamente uma cozinha, né? Tá parecendo a... Ó, é que é que é que chupi mesmo. Tá parecendo a cozinha do Ciri Cascudo, né, velho? Olha que massa, velho. Pai ganhou, né? Como sempre. Eu curti essa skin também, né? Pelo menos esse daí tem dente, né? Os dente meio coisados, mas tem. Galera, então é isso, né? Deixe nos comentários o que vocês acharam das novas skins aí. Principalmente os novos mapas. Eu curti aquele último lá, né? Parece a cozinha do Ciri Cascudo. E aquele lá do tubarão é basicamente o update lá do que a gente já tem, né? Mas as skins eu achei insanamente insano. Ó, os poupanços. Lá ele. Só bora. Então chegou até aqui. Deixe aquele likezão insano. Até a próxima. Falou. Fui.